Eu estou ainda um pouco meia com sono, estava dando uma cochilada Então, eu quero agradecer a Deus Quero agradecer a Deus por tudo que Deus tem nos proporcionado Já é a quinta vez que eu venho aqui A primeira vez não foi com o irmão Joel Mas na segunda vez nós viemos com ele através de uma amiga Nós viemos juntas Na terceira vez que eu vim, meu esposo veio Agora ele não pode vir porque ele é funcionário público Está trabalhando e não pode vir Eu sou pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular Na minha igreja, o último título a ser alcançado é de reverendo E eu sou reverendo para a glória de Deus E assim, Deus tem feito maravilhas na minha vida Eu tenho três filhos O meu filho mais velho, ele tem uma hamburgueria artesanal O meu segundo filho, ele é enfermeiro padrão formato É o super graduado E é pastor também, é o meu copastor É o meu copastor E tem a minha filha, que está no último ano também de arquitetura Tenho seis netos Seis netas E um neto Já tenho uma neta de 17 anos E o meu netinho, que nasceu esses dias Esses meses atrás Que está com nove meses Minha família, graças a Deus Estão todos na presença de Deus E assim, eu louvo a Deus Porque Deus tem feito maravilhas E tudo que Deus faz É muito bom Quando eu vim aqui pela primeira vez Deus disse para mim que Ele me daria sinais De que Ele estaria no meu ministério De que Ele estaria na minha vida E eu vou contar algo assim Que foi muito forte para mim Quando eu estive Lá na casa onde Pedro Teve a visão Ali em Jope Quando eu estive lá O guia que nos levou Era o Moshe E bem conhecido também A Israel E quando Ele nos levou lá Ele disse assim Olha, faz 20 anos Que eu sou guia aqui em Israel E faz 20 anos Que eu venho trazer as pessoas Aqui neste lugar E eu nunca vi essa porta aberta Eu nunca vi ninguém nesta casa E aí Ele disse assim Mas vocês podem tirar foto Vocês podem filmar Mas assim Ver a casa só por fora Aí tudo bem, né? Aí quando Ele estava falando Aconteceu algo assim Muito de Deus mesmo Desceu uma mulher, uma senhora Assim de idade já Com uma sacolinha de supermercado na mão E ela pegou uma chave grande Era uma chave bem grande E ela pegou essa chave E ela colocou na porta daquela casa E ela abriu aquela porta E quando ela abriu Ela deixou a porta aberta E permitiu que a gente olhasse Dentro da casa dela E era uma porta larga, né? Parecia muito pesada E ela empurrou assim Fazendo força E ela abriu E deu pra gente ver Os móveis da casa dela E ela colocou As sacolinhas Em cima de uma mesa E ela voltou No que ela voltou Ela já saiu chorando E ela foi até onde eu estava E ela pegou na minha mão E ela me deu um beijo E ela começou a chorar E ela disse De uma família Zacariana Da Armênia E ela então começou a falar E aí o nosso guia Ele começou a interpretar E ela disse Que quando ela passou Algo aconteceu Com ela Que ela quis abrir A porta da casa dela Para que a gente pudesse Enxergar o que tinha lá dentro E ela disse Que quando ela passou por nós Quando ela passou por mim Ela viu uma luz Ela dizia assim Que ela viu uma luz Muito grande Então ela sentiu vontade De voltar Me abraçar E me dar um beijo Porque ela sentiu Deus Porque ela sentiu Deus Na minha vida E eu fiquei muito feliz Porque o Senhor falou Que a gente ia ter Muitos sinais ali E esse foi um dos sinais E aí o nosso guia lá Ele também começou a chorar E ele disse assim Ah, não estou contando isso Para me exaltar É para a glória de Deus Para a gente saber Quem é o Deus Que nós servimos Porque Deus havia dito Para mim Que Ele ia Me dar muitos sinais Também junto com a gente E um outro sinal Nós tínhamos ido No Monte Carmelo E esse mesmo guia Ele havia dito para nós Que era para a gente Orar Para que Deus mandasse chuva Porque fazia tempo Que não chovia Ali em Isaé E eles precisavam da chuva Gente, eu não sei explicar Eu sei que nós Começamos a orar Nesse dia Eu tinha levado uma palavra E nós começamos a orar E quando nós Começamos a orar Começou a chover Não tinha Nenhum motivo para chover Porque não estava relambiando Não tinha nuvens Não tinha nada Mas choveu Choveu A gente se molhou E eles começaram Todo mundo começou A glorificar a Deus E começou a pular ali na chuva Sabe? Dançar na chuva E foi algo assim Maravilhoso Que Deus fez Então O que eu quero dizer com isso? Que nós servimos um Deus Que é o Deus do milagre Que é o Deus do impossível Que não existe impossível Para Deus Não há improbilidade Para Deus Nós muitas vezes Colocamos Obstáculos Para não fazer O que Deus quer Muitas vezes Nós Desistimos Paramos no meio Do caminho Porque achamos Porque achamos Que não vamos conseguir Mas olha Só de nós Estarmos aqui É um milagre Só de nós Estarmos aqui É Deus mostrando Para nós Que nós não Devemos desistir Nunca Porque o nosso Deus É o Deus do impossível E Ele fará Tudo O que você desejar Se você crer Porque a palavra De Deus diz Tudo é possível Para aquele que crê E eu acreditei Por isso eu estou aqui Pela quinta vez Como o irmão Jócio diz Ninguém consegue vir Uma vez só E parar Todo ano A gente quer vir O ano passado Eu não pude vir Porque Eu estive Numa convenção Na Colômbia E E aí Não pude vir Mas esse ano Para a glória de Deus Nós conseguimos vir Tivemos Uma convenção Em Buenos Aires O mês passado Mas para a glória de Deus Esse mês A gente conseguiu vir Aqui também Então irmão Só agradecer a Deus Pelo que Ele faz Nas nossas vidas Deus é maravilhoso E E Sempre que eu vier Eu Quero continuar vindo Com o Joel Com a Madalena Porque são um casal Maravilhoso Que eu aprendi A amar E quando eu não venho Eu sinto muita saudade De vocês Muita saudade De mim mesmo E aí eu fico Acompanhando Ali Para matar um pouquinho A saudade Mas é muito bom Estar com vocês E é muito bom Estar com todos vocês É um prazer Conhecer vocês Alguns Eu já conheço De outras viagens Que a gente fez E vocês Que eu estou conhecendo Nessa viagem Olha é um prazer Já estou amando vocês Amém? Deus abençoe vocês E viajo conosco Porque é o meu Continuar Deus abençoe Obrigado 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 Obrigado